Professor Roque, vai ter uma Terceira Guerra Mundial? E se sim, o que pode acontecer? O mundo está indo nessa direção. Muito difícil dizer que sim, mas os cenários que a gente compara com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial são muito parecidos hoje. A Segunda Guerra Mundial não começou como uma guerra mundial. Começou com três conflitos regionais. Hoje, nós já temos dois. Uma guerra da Rússia na Europa, uma guerra do Irã no Oriente Médio. O próximo é a China em Taiwan. E aí os Estados Unidos entrariam em alguma dessas e aí sim ela se torna mundial, igualzinho acontecendo na Segunda Guerra. Não é a guerra do Irã que vai fazer ser mundial, mas é a convergência de vários desses problemas em diferentes lugares do mundo e a formação de dois blocos. De um lado, o eixo das ditaduras com Irã, China, Rússia, Coreia do Norte e Venezuela. E do outro lado, a aliança das democracias no Ocidente. Então, esses dois blocos e essas guerras regionais que já estão acontecendo, isso é um cenário muito tendencioso para uma terceira guerra mundial.